Vou chorar a partir desse mundo aí A gente vai fazer uma homenagem bem simples aí pra ele Pô, quem não gosta? Só respeita o momento aí Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou me contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas, tudo bem pra demonstrar emoção Já me estava ali só pra observar e atender o plano da percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão Mas tá que tem pensamento forte e impossível, só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda a positividade que eu desejo a você Pois precisamos disso Dos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos E na linha eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Se deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Pois eu deixou Vou recomeçar 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 Vamos continuar falando de amor Não tem nada que se retirou do palco Porque é o projeto do Thiago que estamos fazendo E é isso aí Vamos caminhar Vem Aquele rosto lindo que não posso esquecer Dona do sorriso que faz o meu coração tremer Ela me tem na mão, está bem muito bendito Na arte de seduzir, não dorme em serviço Quando tá na pista, não anda de estila Pra ganhar sua atenção, degula na tela fila De pretendentes que sonham contigo E também daquele cara que quer ser bem mais caro Comigo, mina, vem cá, deixa eu sentir o seu calor Quero ter certeza de que nunca mais vai ser só uma flor Mina, vem de festa, não aguenta, só demora Sei que não tem tempo pra amar, mas nossa hora é a hora Vem, espera enquanto vai contar Vem como você, agora que confia Não quero mais saber o que pode acontecer Sei que estaremos juntos Não tem que acontecer assim, nem a hora que você lá Vem chegar mais perto, tem que saber pra falar Vamos ver se nós temos os meus olhos Mano, foda, já não sei mais o que faço Quando a vejo que eu peço no meus braços Não sei se ela me vê como um palhaço Que ia fazendo rir com um simples abraço Com um tanto atrás que até bate no cantaço Deve pensar que eu sou feito de aço Começo na nossa história, vai sair desses braços Que eu vou me escrevendo enquanto tiver forças no braço Não vou atrás de mim, não só tem que ter um porpaço Sei que o sentimento verdadeiro tá escasso E você é meu desmomeado, é meu pedaço Só com o seu coração, garantindo o meu espaço Vem, espera enquanto vai contar Você, agora que confia Não quero mais saber o que pode acontecer Sei que estaremos juntos Não tem que acontecer assim, nem a hora que você lá Vem chegar mais perto, tem que falar Não tem que acontecer assim, nem a hora que você lá Vem, espera enquanto vai contar Não tem que acontecer assim, nem a hora que você lá Vem, espera enquanto vai acontecer assim Vem, espera enquanto vai acontecer assim Não tem que acontecer assim, nem a hora que você lá Nunca senti antes o que eu sigo por você Juntos passaremos que existe amor E esse que eu não consigo escrever Calma minha intenção que me dera Você sempre ser minha inspiração Você que me deixasse falar nas minhas poesias E sempre mais partes dos poesias Quando eu fiz uma fantasia Quando eu vi esse sentimento como prematuro Imagina como será bola em seu futuro Quando eu tenho que você Te curte muito, vivendo momentos felizes E ser um ponto de você é exatamente eu Sempre que eu me dar para mais chances ligadas Eu te fazer feliz Vem, espera enquanto vai lidar Com você, agora que confia Não quer essa vida, não pode acontecer Sem que estaremos juntos Não tem que acontecer assim, nem a hora que você lá Vem chegar mais perto, tem que falar Uma hora que você vai chegar Não tem que acontecer assim, nem a hora que você Vem chegar mais perto, tem que fazer Não tem que acontecer Não tem que acontecer assim, nem a hora que você Eu vou bater E você se enxergar Não é tão ser uma hora que você Não tem que acontecer assim, nem que nem a hora que você Acabou a letra. Estão aqui cantando no guarda-patros com cada palavra que eu digo Durma com seus corações, então, se liga só, a palavra é mentira Se liga só, então, essa é a minha vida Canta que eu ia perceber, vou me limar Então, se liga só, galera, no ar, vou dizendo pra você Chorão, calma no céu, menino, chorão, eu escrevi pra vocês E agora vai chegar uma vez, oi, 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 oi E agora vai chegar uma vez, oi, 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 oi